Quase um vídeo de S1000R Caraca, o negócio quase caiu na minha cabeça Da árvore Caiu uma fruta Sei lá que fruta é essa aí Quase caiu na minha cabeça É exagero, mas quase caiu em mim aqui, né E vamos lá, galera 40 graus no Rio de Janeiro pra variar Por isso que eu tô doente, pô Fico todo ar-condicionado O pessoal me pergunta muito O que eu faço? Trabalho com o quê? Não vou falar o nome da empresa, mas eu trabalho na área comercial Entendeu? Eu sou responsável pela área comercial de uma empresa Então assim, toda hora eu tô em cliente Por isso eu preciso de moto também Entendeu? Me locomover mais rápido E ter lugar de estacionar A maioria dos clientes São na zona sul, entendeu? E é isso aí, galera Por isso que eu desisti de carro O pessoal pergunta, pô, mas e você? Você que é casado Você não sai de carro Saio Sabe o que eu faço? Uber Ou táxi Eu não Eu não saio com o meu carro Não tenho mais carro, entendeu? E aí quando eu preciso de carro Eu peço um táxi, porra Seja táxi Ou seja Uber Eu saio muito mais em conta Eu gasto lá 15 reais 20 reais E lógico Se for pra um lugar longe Eu não vou, entendeu? Eu não vou gastar Até ganhar uma fortuna de táxi Entendeu? Minha mulher gosta de moto também Então É assim que eu faço Aqui no Rio de Janeiro, cara Tem um problema muito grande de vaga Chegou no nível, galera O nível do problema é o seguinte É você ficar meia hora rodando E não achar vaga, entendeu? Então, cara Não dá, né, cara? Desistir por conta disso, né? Realmente é complicado, entendeu? É, galera Agora Eu coloquei um eliminador de rabeta Meu irmão Depois eu tenho que mostrar pra vocês Cara, a parada é o seguinte Eu vou logo falar Eu sou totalmente A favor da lei Eu não sou um cara Que faz merda Eu não sou um cara Que incentiva a irregularidade Agora Eu tô muito Desculpa o vocabulário aí Eu tô muito puto, cara Com essas multas aí Pegadinhas que tão fazendo, entendeu? Tão fazendo aqui no Rio Uma sacanagem Botando um radar É, absurdo O pessoal aí Da guarda municipal Escondido Pra multar Em situações que São absurdas também Entendeu? Até, tipo assim Botam Botam Sei lá Exemplo Aqui na praia É tudo deserto, tá? De noite Aqui fica um deserto, cara Aí você vai furar Aí botam os sinais Todos Desincronizados à noite Tipo Passa um vermelho Passa um verde O outro tá vermelho Outra vermelho Outra verde Você não consegue Seguir direto Aí o que acontece Bota a pessoa escondida aí Entendeu? Aí você passa Passa o radar O pessoal te multa Multa de avanço de sinal Também Eletrônica Isso de noite Entendeu? Então assim Todo mundo sabe Que é perigoso Andar de moto à noite Ainda mais o BMW S1000 É visada Então assim, cara Tá Por conta disso Eu coloquei agora Um Coloquei um eliminador De rabeta, né? Um rabeta eliminator Não coloquei um Depois eu vou mostrar Coloquei um eliminador De placa, né? Dá pra ver a placa, claro Mas Coloquei E ficou mais bonito também Porque Eu acho que o original É que nem escapamento Fica muito feio Não é nada esportivo Aquele negócio Grandão Trambolhão Entendeu? Então eu coloquei Não é nem pra esconder a placa não É mais pra Até questão estética mesmo Que é mais bonito Entendeu? Igual Igual o escapamento esportivo Entendeu? Teoricamente Você não pode botar Ah, vai fazer Vai fazer um barulho maior Vai fazer Mas não é nada demais também Entendeu? E é isso aí, galera Calor intenso, galera Cacete, meu irmão Cacete, cacete Ih, morri com a moto, galera A barbeiragem aí Fui olhar Tava olhando pra praia Deu nisso E vamos lá, galera Cara, andei de rabuza Eu ando na moto dos amigos todos, né, cara Eu sou aquele cara Amigo pidão, né, cara Desde a época do colégio Amigo meu Comprei uma batata frita Da época do futebol Que eu jogava futebol E, porra Tava sem dinheiro pra comprar uma batata frita, né, galera Normal, né A gente novo, né, cara E aí eu chegava na cara Pô, ai, me dá uma batata aí, cara Tinha um amigo meu, alemão Que ela tinha mais dinheiro que a galera Ele sempre comprava uma batata frita E a gente não podia Não tinha dinheiro, né Aí eu filava direto Então Aquele amigo filão Sou eu, sabe O cara já chega com uma moto nova Ou velha, né Mas chega com uma moto Que eu nunca andei Eu tenho que falar Fim de andar Porra, deixa eu dar uma volta aí, cara E a galera sabe que Eu não maltrato nenhuma moto, né Então o pessoal deixa Hoje mesmo andei numa Rayabusa E que não deveria ter andado Me deixou com um comichão muito grande Me deixou com Me deixou com uma vontade absurda De ter uma Rayabusa de novo E a minha ideia, cara Olha a minha ideia Ficar com a S1000 Essa aqui que é usada E pegar uma outra Rayabusa Até usada mesmo, entendeu E aí ficar com duas motos usadas Uma Rayabusa E uma S1000 Deixar a Rayabusa Deixar a Rayabusa mais pra Quando eu quiser fazer uma coisa agressiva mesmo Ou ir pra estrada, entendeu E essa aqui ficar mais assim A moto mais levinha Que anda demais Mas Não comporta muito garupa, entendeu A Rayabusa Seria mais uma moto maior Seria mais pra andar com a minha mulher Entendeu E aí sim Ficar de S1000 R E Rayabusa Ou seja Verses 1000 Já era Né E a A Sred 1000 Também já era Galera vai me xingar, né O pessoal começa a se apegar, né Esse dia o cara falou assim pra mim Você não tem pena do nosso coração não, porra Porque eu pego uma moto Mas daqui a pouco eu vou, troco Aí o cara se apega, né Tipo assim, porra, tô curtindo as heads É Aí daqui a pouco Só que aí eu vou, troco daqui a pouco as heads Aí o cara, porra, você não tem pena do meu coração Eu tenho É fogo, cara A gente se apega mesmo, entendeu Só que como eu já falei Em outros vídeos aí Eu conheço muita gente de moto Então eu tenho uma facilidade de troca de moto Eu não fico perdendo dinheiro Eu não vendo a minha moto Até às vezes eu coloco um anúncio Pra ver qual é, entendeu Mas é logo depois Eu nunca vendo moto pelo anúncio Engraçado Sempre pelo ciclo de amizade A maioria das vezes foi assim, entendeu Hoje em dia, né Claro No começo não Mas hoje em dia que eu tô com mais contatos aí, né Acaba que eu Que eu Tenho essa situação Diferenciada Entendeu É isso aí, galera O pessoal se escondendo aqui do calor, ó Debaixo da sombra Procurando as sombras Cara E o meu celular não para Passe a marcha sem o quick shifter Só pra variar Essa é a S1000, cara É uma moto que realmente eu tô amando, cara Como é boa a S1000 É muito urbana, né, cara É moto naked, né, cara Realmente é uma moto muito urbana Isso aí é sem dúvida nenhuma, né, cara É um ponto forte dela É, lógico Estrada também, né Mas cidade, né, cara Cidade é o ponto forte dela, né, cara Até que você vê Não tem carenagem Teoricamente numa estrada O bom é carenagem Te protege Te dá uma aerodinâmica melhor Então assim A moto naked A concepção É o quê? É o nome Tanto que lá fora O pessoal chama muito de street fighter Ou naked Street fighter Street rua, né Brigadoras de rua Seria a tradução É uma moto É A concepção dela Não é pista E nem estrada A concepção dela Essa é uma moto potente Mas pra Pra cidade também Entendeu? E também, lógico Estrada, mas Eu como eu estou com Eliminador de rabeto O pessoal hoje em dia no Rio Quer multar Por tudo Então, galera Vou ficar aqui atrás Aí quando eu passar aqui Eu vou ter que passar acelerando Não tem nada de mais Na minha placa Entendeu? Resumindo Mas Vamos lá O pessoal está querendo multar Então A minha mulher perdeu a carteira ontem Coitada Porra, cara Fiquei até triste por ela Estou rindo, mas é sacanagem Porra Está complicado aqui no Rio de Janeiro O cara não tomar multa Vou dar os parabéns Quem tiver a carteira limpa Sem multa Eu acho que é mais Porque não anda De carro, de moto Porque está difícil E o calor não para Galera Puta Que paral Meu irmão Coisas Cara É empresa A lei de Murphy Né, cara Porra É só parar É só começar a andar de moto Que eu começo a tocar Meu celular, cara Ok, é isso aí, galera Correndo de calor Hoje vou fazer um vídeo Vou começar Eu vou começar Vou Vou começar a fazer vídeos Para Michelin É A frequência ainda vai ser definida Para botar no site da Michelin mesmo Entendeu? Na página No Facebook da Michelin Vão ter vídeos meus Instrucionais É Dando dicas No esquema que eu faço aí Para vocês, né Que vocês já conhecem É A Michelin pediu isso para mim Eu vou fazer Com o maior prazer, claro Aliás Um abraço para todo mundo da Michelin Sou fã da Michelin Sou fã de vocês aí, galera Empresa que investe No automobilismo Também, né Mas que investe No motociclismo do Brasil No automobilismo também É Então, assim A gente tem que Valorizar Isso é que eu acho, cara A gente tem que valorizar Quem investe Quem investe na gente Entendeu? Quem investe É No motociclismo Entendeu? De verdade Quem patrocina Quem Isso sim, entendeu? Depois eu vou contar Uma história da Vou contar uma história Da Kawasaki Que nem é muito boa, não Nem sei se eu poderia contar Acho que eu não vou contar, não Deixar vocês curiosos Mas assim Cara, tem As empresas São muito diferentes Entendeu? Eu nunca gosto De falar mal De ninguém Entendeu? Mesmo que eu ache Alguma coisa negativa Eu não falo Porque Pô, lavar roupa suja Em vídeo Eu nunca vou fazer Entendeu? Sou contra isso Sou contra Me meter Em polêmica Não gosto Entendeu? Negócio de brigas Também Entendeu? Entre um e outro Aí Moto filmador Não gosto De me envolver Também Isso dá ibope Eu sei Mas eu não faço Resumindo Eu gosto Eu gosto De viver Em paz Essa Que é a minha A questão Não é porque Ah, tem medo De brigar Não, ao contrário Não tem Justamente porque Eu não tenho medo Isso a gente aprende Até na Muito na arte marcial Isso aí Que na verdade Você aprende a lutar Para não lutar Não é para lutar É ao contrário Te dá uma tranquilidade Te dá uma segurança De que você sabe Que meu irmão Você está tranquilo ali Se o cara vier Para partir para cima De você Você sabe Que você não vai Tomar um prejú Entendeu? Ou até Não vai ser tão fácil Tomar um prejú Então é Você fica mais calmo Entendeu? Você consegue Tipo assim Porra, não te afeta muito Você não fica Com aquela negócio De provar Que você Pode ganhar Pode dar porrada Você fica tranquilo Não te afeta Entendeu? Tanto Então assim Eu sou tranquilo Eu sou bem mais tranquilo Graças aí As artes marciais Que eu fiz a vida inteira Entendeu? Jiu-jitsu Boxe 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 Islandês Já fiz de tudo Então Só me ajudou Entendeu? Na questão Psicológica Entendeu? E é isso aí galera Recomendo todo mundo Esporte Game também Mas esporte também Né galera Isso aí galera Mais um vídeo Fernando Motto Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau